Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo, amor Bem, nós estamos agora no mês de fevereiro de 2024 E nós temos hoje uma missão de enaltecer Valorizar muito uma campanha Que ela vinha meio de banho-maria E agora é pra esquentar Realmente pra esquentar Porque é uma campanha sobre o câncer de pênis O Sol no Amor tem essa oportunidade Através da Rede Vida Desse espaço que nós temos De fazer uma conscientização do que nós Temos mais certeza Que podemos ajudar A oferecer um remédio pro câncer Então é a maior virtude desse programa Talvez seja isso Enaltecer como é que você Segue um caminho Pra ter resultados Pra ter os melhores resultados E o melhor resultado em câncer É a prevenção Absolutamente Indiscutivelmente E meu pai falava até Que era o único remédio Então por isso Eu tô de novo aqui Com duas autoridades Que sabem muito bem Explicar todo o motivo De nós termos a oportunidade De discutir esse assunto Conscientizar todos os homens Que estão nos assistindo Preste atenção nisso aqui Porque é muito sério Eu tô aqui À minha direita Com o doutor Roberto Que é um querido Que sabe o que a urologia Representa no contexto Talvez de ser A mama e a urologia Representa cada uma 25% de todos os pacientes Que entram no hospital Um departamento muito grande E a equipe é muito séria E muito grande Muito competente Doutor Roberto Machado Essa simpatia Esse mineirinho ajeitado Aqui que tá do meu lado direito Ele sabe como é que ele é Porque ele é articulado Pra falar E do meu lado esquerdo Eu tô com o doutor João Doutor João Paulo Que também é um querido Que faz parte dessa equipe E que eles conseguem Ter um volume Que chama casuístico Um tamanho de serviço Que é respeitado No mundo inteiro Pelo tamanho que eles têm E o processo De experiência Competência Que eles têm Chama atenção No mundo inteiro São homens que estão Fazendo a medicina Absolutamente de ponta De última geração Operam De urologia Tá toda querendo Enaltecer esse tema Por um valor absoluto Que o maior índice de câncer De pênis do mundo Está no Brasil No estado do Maranhão Mas eu não sou técnico Nisso Explica para nós Por que você acha Que essa prevenção Tem um valor ainda Que não foi tão enaltecido Primeiramente Muito obrigado Pela oportunidade Patrão E pela sensibilidade Como o senhor disse Eu liguei para o senhor Na sexta-feira Sobre a campanha A SBU Está envolvida Toda a SBU nacional SBU São Paulo E nós Eu e o doutor João Fazemos parte Da diretoria Da SBU São Paulo A gente colabora Lá com Com essas ações SBU São Paulo Tem que traduzir Essa sigla O que é? É a Sociedade Brasileira De Urologia Sessão São Paulo Que é a nossa Sociedade dos Urologistas Que é da especialidade Nós estamos falando Sobre essa sociedade Que está fomentando isso É a do estado de São Paulo É a do estado de São Paulo Junto com a nacional Junto com a nacional Que é uma campanha nacional Na verdade Tá certo Então Na sexta Como eu havia dito O senhor permitiu Que a gente pudesse Gravar esse programa Em tempo Ainda para passar No mês de fevereiro E o mês de fevereiro Ele foi escolhido Para ser o mês Que representa O câncer de pênis Porque o Brasil O Brasil é um dos campeões Mundiais Na incidência Do câncer de pênis Então o Brasil Ele figura aí Entre o quinto Sétimo País no mundo Incidência Que isso Exatamente Depois não podemos Falar o porquê disso E é uma doença Altamente mutilante É uma doença Que em várias situações O homem Perde o órgão E pode perder a vida Sim E perde Perde o órgão Se perder o órgão Perde metade Ou muito mais 80% Do sentido da vida De ser homem Exato E querer criar uma família Exatamente É um trauma emocional Que ele carrega Pelo resto da vida dele Além de um sofrimento Emocional Etc Enfim Quer dizer Piora muito A qualidade de vida Então Uma das questões Um dos problemas De se falar em câncer de pênis No Brasil Hoje E a gente levantar Essa bandeira Exatamente por conta disso A gente tem É um país Onde tem uma alta incidência É um tratamento Não é sempre mutilante Principalmente se a gente Detecta em situações iniciais É um tratamento Que você cura Uma cirurgia bem pequena Bem menor Mas Não é A rotina dos homens Os homens Eles atrasam Eles ficam com vergonha Enfim Podemos falar disso aí também E quando chega Às vezes perdem O órgão O pênis Inteiro Então Por conta disso Por conta dessa alta incidência A sociedade Se manifestou Se preocupou E além do mais É um dos cânceres Mais preveníveis Do mundo Tem a prevenção primária Que a gente vai falar também E você fazendo Essa prevenção Principalmente em jovens Não adianta às vezes Ficar insistindo Com os adultos Ou os mais velhos É uma prevenção Que a gente tem que ensinar Os jovens Porque os mais velhos Já se somaram Fatores de risco E aí a gente tem que fazer A detecção precoce Mas nos jovens A gente pode ensinar Como evitar essa doença Bom Doutor Roberto Eu vou perguntar agora O doutor João Paulo O Tem uma notícia aí Que a incidência Desse câncer Está crescendo muito Não tem sido Um câncer que Em todas as condições De higiene Em todas as condições De meio ambiente Em todas as qualidades Que Nós temos Desenvolvido Essa consciência Ao contrário O câncer de pênis Parece que vem Crescendo isso A incidência Do câncer de pênis No Brasil Ela gira em torno De 1.600 Chegando quase A 2.000 casos Por ano Ela mantém Uma estabilidade Mas sempre Uma estabilidade Elevada É um câncer Basicamente raro Em outros países Principalmente Países desenvolvidos E o que leva Principalmente a isso A má higiene É básico O baixo índice Socioeconômico Dos pacientes Então a limpeza Do pênis Isso é o fator Mais importante Principalmente Porque o câncer Que ele se desenvolve Por conta da má higiene Ele é mais grave ainda Do que o câncer Que se desenvolve Por conta das DSTs Que é o vírus O papiloma vírus humano Que é o famoso HPV São aquelas verruguinhas Genitais Que podem desenvolver O câncer de pênis Então hoje Nós já temos A prevenção Dessas verrugas genitais Mas claro Os jovens Eles têm se prevenido Cada vez menos Com o uso dos preservativos Por conta do baixo Talvez os mais jovens Não pegaram aquela fase Que o HIV matava tanto E perderam talvez Um pouco desse medo E por conta disso As verrugas genitais O HPV Ele tem se mantido elevado Porém quando você consegue Você se trata Dessas verrugas Você cuida Desse tipo de lesão Você acaba diminuindo Essa incidência Mas nos jovens Que acabam Não procurando Numa fase mais precoce Acabam levando isso Para uma fase mais tardia E aí sim Você pode desenvolver Um câncer de pênis Nessa região Doutor Roberto Então nós estamos falando O primeiro item Para a criança É uma proteção da criança É uma proteção da criança Proteção da fralda Proteção do cocô Porque às vezes faz cocô Na fralda Isso é normal Ao longo do desenvolvimento Até o quinto ano de vida Sexto ano de vida 98% 5% desses meninos Já estão sem fimose A fimose desapareceu Que é uma situação fisiológica E eles seguem Seguem a vida A fimose para as pessoas Entenderem Aquela pele Que fica para frente Exato É aquela pele Que recobre a cabeça Da glande A cabeça do pênis Que recobre a glande O que acontece Muitos Se a gente imaginar Que 1 a 2% Desses meninos Não vão regredir Essa fimose Eles vão continuar Com essa fimose Ao longo da vida E muitos Homens Às vezes iniciam Atividade sexual E não se preocupam Com a fimose Então o que acontece Ele tem atividade sexual Não consegue Lavar a glande Lavar Por dentro Não consegue Expor a glande E não lavando a glande Por conta da fimose Isso desenvolve Uma lesão Uma ferida Embaixo dessa pele Muitas vezes ele não vê No início Começa só uma coceira Com o tempo Aquilo cresce Vira um caroço O cera Vira uma úlcera Dá dor Dá sangramento Dá um odor Aí já é tarde Então o ideal É que Se o homem Tem fimose E começa Nossa atividade sexual Já está tarde Ele tem que corrigir A fimose Antes de iniciar Atividade sexual Hoje A gente indica Corrigir a fimose É bem logo Na infância Mas então A cultura judaica Tem um fator Bem à frente Bem adiante Dessa nossa conversa Aqui Porque as crianças No oitavo dia Como é que é Exatamente A circuncisão É no oitavo dia É bem Nos primeiros dez dias Eu não me lembro agora Exatamente Se é o sétimo dia Sétimo ou oitavo dia Exatamente o dia Eu não me lembro Mas não Praticamente Não existe câncer de pênis Em judeu Exatamente por conta disso Que impressionante Olha o que nós estamos ouvindo aqui E como todas as mães Devem pensar sobre O valor De ter esse lado Esse conhecimento Que não se aprende na escola Isso deveria aprender na escola Não Exatamente A grande questão É que o que acontece Nós fizemos um estudo aqui A minha tese de mestrado 2012 Foi sobre câncer de pênis E nós fizemos Um levantamento demográfico Desses pacientes Ou seja De onde eles vêm Como que acontece A maioria Não vão para a escola Não tem escola Então baixa escolaridade A maioria são de zona rural Moram em zona rural Distante da cidade Distante de escolas E com dificuldade extrema De acesso ao sistema de saúde Recentemente Houve um estudo Inclusive brasileiro Mostrando também Que existe uma relação direta Entre o câncer de pênis E a zoofilia Que é o sexo com animais Então é um outro fator Que se soma Como o tabagismo Também recentemente Viu-se que o tabagismo Além dos outros cânceres Associado ao tabaco Hoje a gente sabe Que o câncer de pênis Também Está associado ao tabagismo E o que a gente vê Nesses meninos Que moram em zona rural Baixa escolaridade Começam a fumar cedo também E além disso Que o João já falou As doenças Sexualmente transmissíveis Várias parceiras Associado a isso A fimose E também A mais GN Ou seja Quando você soma Fator de risco Provavelmente Depois de 30 anos 20 anos Na idade adulta Vai ter câncer de pênis Bem Vocês viram aí No primeiro bloco Que o tema É extremamente Fério E Até um pouco Difícil Na gente Acreditar Que Esse tema Não seja tão relevante Na sociedade Pela Você não pode pegar As crianças Que estão Fora da escola As mães Que recebem Cesta básica O setor mais pobre Do país Deveria ter Essa consciência Você não quer Que seu filho Teja um câncer de pênis Então Cuide da higiene dele Eu sei Eu estou pensando aqui Porque eu também estou Assim Sem entender Como é que isso É tão Um assunto Tão irrelevante Perante Os órgãos públicos Porque eu não vejo Nenhuma campanha Em lugar nenhum A respeito disso Bem Nós estamos No tema Extremamente importante Vamos voltar No segundo bloco Com mais orientações E mais certeza Que nós vamos contribuir A nossa oportunidade Na rede de vida De fazer essa consciência Sobre esse tema Por acima De tudo O amor Qual a verdade Por trás do sistema De saúde privado E como isso Reflete na saúde Pública do Brasil Sem medo De citar fatos E nomes Henrique Prata Presidente do Hospital de Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato De quem vivenciou Mais de três décadas De gestão Na área oncológica Do país Mostrando a verdadeira Realidade dos bastidores Do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra O Parque dos Lobos E adquira Seu exemplar Toda renda É destinada Ao Hospital de Amor Hora de abrir O laboratório Mágico Da fábrica De sonhos Essa barulheira Vem das florzinhas Do planeta Vênus Mas ainda tem mais Tem um jardim De histórias Folclore E botânica Astronomia E os mistérios Do universo As madalenas E os personagens Do jardim Traquinagens E fórmulas Mágicas E aula de espanhol E ainda tem Inspeção dançante Teste de conhecimentos E muita Muita alegria Dentro E fora do laboratório No Hospital de Amor Infanto Juvenil Toda semana Tem episódio novo Com os fabricantes Mais divertidos Do planeta Está disponível No Youtube Do Instituto Sociocultural HA.com.bc Barra Fábrica de Sonhos Vem fabricar Com a gente Este programa Só é possível Graças aos nossos Patrocinadores Teste de conhecimentos Teste de conhecimentos Teste de conhecimentos